Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que sai um vídeo novo. Obrigado. Boas pessoal, sou o Caso e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Pixelmon Ultra. Eu não estou a falar muito alto pessoal porque a Ema, a minha filha, está a dormir agora, durante a tarde, está a descansar um bocadinho porque tem dormido muito mal estas últimas noites. Então eu estou a tentar falar baixinho ou pelo menos um bocado mais baixo, só mesmo para não chatear o sono dela, porque tem andado muito rabugenta, tem andado a chorar muito e etc. E eu não quero chateá-la. Então pessoal, vocês receberam bueda bem o último episódio onde nós encontramos o templo do Kyogre. É o templo do Minecraft, mas era muito fixe que o Pixelmon basicamente fizesse de alguma forma com que essa fosse a shrine do Kyogre. Tipo, nós tivéssemos que encontrar um templo desses para poder ter o Kyogre. Coisa que não acontece. Tipo, não é assim que funciona. Nem o Grodon. O Grodon também era bueda fixe que fosse tipo numa montanha, uma cena assim, no deserto, com lava e não sei o quê. E que Pokémon é este? Sandygast. Sandygast. Não conheço esta porcaria, mas como não conheço eu vou capturá-lo porque me parece interessante. Parece-me bem interessante. Isto é um bocado de areia, mano. Isto é um bocado de areia. Olha um Grodon. Bom, vocês disseram-me pessoal para eu trocar os Pokémons que eu tenho já evoluídos na minha parte. Capturei o Sandygast. Eu não sei se tem evolução ou não. Não conheço o Sandygast. Depois eu vejo na net. Ou então digam-me vocês aí nos comentários se o Pokémon é bom. Que tipo é o Sandygast. Imagino que seja alguma coisa relacionada com terra. Já que é de areia. E se tem evoluções. E se é fixe. Digam-me nos comentários o que é que vocês acham. Se vale a pena. Todos valem a pena porque nós queremos concluir o máximo que pudermos a Pokédex. Então, basicamente é isso. Nós já temos aqui a nossa Pokédex. E a nossa Pokédex está bastante vazia, na verdade. Mas pronto. Deixa eu ver. Type Lotion. Pois. Nós temos o Type Lotion porque nós perdemos aquele outro mapa. Nós devíamos pedir um Coilava. Pelo menos para tê-lo. E depois eliminar. Só mesmo para ter os Pokémons que nós já tínhamos no outro mapa. Lembram-se que nós já acabamos por perder o mapa. Pronto. O Cambuscan também. Pronto. Isto está tudo certo. O Mudkip. Pois. Falta-nos o Mastomp. Que nós não o temos. Eu tive que pedir o Swampert logo. Pegar no Swampert. Pelipper. Nose Pass. Skitty. Eles estão juntos, mano. Espera aí. O Nose Pass não evolui para a Prova Pass? Ou o Nose Pass já é evolução do Prova Pass? Não. O Prova Pass não tem evolução. Ou o Nose Pass é outro? E o Prova Pass é outro? O Nose Pass não evolui para Prova Pass? Ah, tu estás a brincar. Eu acabei de fazer a descoberta mais nube da história. Tipo, mais nube para mim. Tipo, eu sempre pensei que o Nose Pass era a pré-evolução do Prova Pass. Mas pelos vistos não é. É simplesmente outra pedra diferente. O Prova Pass é outra coisa e o Nose Pass é outra. Isso é estranho. Muito estranho. Então quer dizer que o Nose Pass não vale a pena nem treiná-lo, né? Porque eu não preciso dele, nem quero saber dele. Mas pronto. Basicamente, eu tenho pegado nestes Pokémons porque são mais fáceis também para nós evolui-los para o level 100. Ok? E nós precisamos que eles de ter pelo menos uns 3 ou 4 Pokémons level 100 para depois dos Pokémons level mais baixo poderem-los treinar muito mais facilmente naquele treinador que nós temos na nossa vila. Como nós queremos que a nossa vila seja a vila com as coisas mais fixas e com tudo lá perto para nós podermos fazer tudo. Temos as plantações, temos o Poké Center com o PC e não sei o quê. Temos o Pokémart com vendedor de ouro, vendedor de redstone para podermos fazer também as Lucky Blocks. Essas coisas todas. Nós também podíamos arranjar a forma de termos o Move Relearner. É o seguinte pessoal, eu pensei aqui numa estratégia do género. Eu procurei na net um mod que servisse como Poké Bola de NPCs. Tipo, aqueles String Catcher. Tipo, que nós atiramos e ele apanha os animais ou apanha o Villager ou não sei o quê para poder transportá-lo para outro lugar. Eu não encontrei esse mod a não ser tipo inserido no War Spawn e etc. Então seria meio complicado. Mas eu pensei, já que eu encontrei o Move Relearner, porquê que, se vocês me permitirem, não fazemos de conta que eu consigo levá-lo para a nossa vila e levar, tipo, entre aspas, o Move Relearner para a nossa vila. Tipo, spawnar o Move Relearner lá na nossa vila para fazer de conta que eu consegui levar este que está aqui. Seria uma ajuda bastante grande e seria muito fixe porque a nossa vila começaria a ficar cada vez com mais coisas e com as coisas todas mais importantes do Pixelmon lá perto. Então, acho que seria fixe. Depois bastaria só nós andarmos por aí a explorar. Mas temos tudo na nossa vila. Acho que seria fixe. Move Tutors é mais... é diferente. Tipo, a não ser... Não, Move Tutor não vale a pena termos na nossa vila porque realmente cada Move Tutor tem as suas habilidades e tem os seus ataques diferentes para nós encontrarmos por aí. Agora, Move Relearner não. Move Relearner nós realmente precisamos porque vai ser muito útil. Por exemplo, com os Angus, vocês disseram-me bué para eu pôr o Falswipe. Eu não gosto do Falswipe. A restrain'd attack that prevents the target from fainting. The target is left with at least one HP. Não percebi. That prevents the target from fainting. The target is left with at least one HP. Em que é que serve o Falswipe? Expliquem-me. É isso que eu não consegui perceber. Ok, já temos um Move Relearner. Eu depois posso pôr-lhe este ataque quando eu quiser. Mas eu preciso que vocês me expliquem nos comentários para que é que serviria o Falswipe. Mano, tive muito comentário no último episódio a dizer-me caso eu ponho o Falswipe nos Angus. Ponho o Falswipe nos Angus. É muito útil, não sei o quê. Mas eu não percebi para quê. Digam-me nos comentários para que é que serviria eu pôr o Falswipe nos Angus. Está bem? Para que é que serve esse ataque, na realidade? Vamos então pôr aqui só o slash. Vamos trocá-lo pelo scratch. E já se foi embora o filho da mãe. Vem cá, Move Relearner. Deixa-me ver que outro ataque é que nós temos. Na realidade também não temos lá muitos ataques. Para pôr Crush Claw. Ok? Olha, temos Revenge. Revenge é fixe talvez para... Olha, vou trocá-lo pelo Taunt. É fixe porque é o único que tem assim mais força. A não ser o Crush Claw. Mas o Crush Claw já é um ataque normal. E nós já temos aqui o Slash. Slash ou Crush Claw? Acho que o Slash porque tem 20 PPs. E o Crush Claw tem 10. É capaz de... Ok. This may also lower the target's defense. Ok. Isto pode diminuir a defesa do adversário. Mas o Slash dá ataques críticos muito mais facilmente. Então, acho que o Slash é um ataque melhor. O Iron Tail é bom. O Slash é bom. É que sim. Ora, eu gosto bastante. Por causa de um ataque bug pode ajudar bastante. E o Revenge. Ok. E no caso já percebemos que não temos aqui alguns ataques que o Zangus também aprende. Que podem ser bons. Mas que não estão aqui disponíveis. Ok. Deixem-me ver aqui só uma coisa. Deixem-me ver que ataques é que nós temos aqui para aprender. Olha. Dragon Claw. Dragon Dance é brutal. Ok. Acho eu. É o Dragon Dance. Já. Exatamente. Dragon Dance. Dragon Dance é muito louco. Porque dá boost ao ataque e ao speed. Ok. Feint Attack também é fixe. Mais. Bulldoze. Bulldoze é bom. É. É. Pode ser útil até. Dragon Tail é fixe. Earthquake, mano. Como assim ele não tem o Earthquake aprendido. Uproar. Ele perdeu o Uproar. Ele perdeu o Hyper Beam. Ele perdeu o Dragon Rush. Temos aqui os ataques todos. Já? Earthquake. Que ataques é que tu tens então, amigo? Ok. Sentom. Tira essa porcaria. Pronto. Anda cá, mano. Não fujas. Meu Deus. Ok. Mano. E ainda temos aqui em cima os do Dragon, mano. Como é que eu vou fazer? E o Dragon Dance ainda. Eia, meu. Hyper Beam. Era fixe ter o Hyper Beam. É melhor do que ter o Uproar. Na minha opinião. Dragon Tail é bom. Mas é preferível um Dragon Claw. Vamos trocá-lo pelo Screech. E se calhar tiramos o Rock Slide. Ou Earth Power. Se calhar tiramos o Earth Power. Para deixarmos um ataque de pedra. Eu não vou-lhe pôr o Dragon Dance. Porque... Deixa-me só ver aqui uma coisa. Neste coisinha. Special. Físico. Exato. Isto também é físico. E este também é físico. Para o Dragon Dance seria muito bom o Earthquake depois. Usarmos Dragon Dance para o Dragon Claw e o Earthquake. Seria uma estratégia fixe. Porque o Fly Gun poderia ficar muito OP. Ok. Ali no fundo tem um boss. Tem um pequeno bosszinho. Já. Já vamos ver. Mas Hyper Beam. Hyper Beam tem que estar disponível. Hyper Beam tem que estar disponível. Então eu não posso deixar o Hyper Beam de fora. Peço desculpa. Não posso. O Movie Learner foi para a água. Vamos aproveitar e vamos batalhar contra este boss aqui. Tem aqui um boss bem à toa. Ah não. Não é boss mano. Um Scatter Bug. Tipo. Que não é. Ah mano. Como assim eu pensei que aquilo era um boss. Bom. Ok. Movie Learner na água. Pode ser que isso ajude. Ah. Ele não conseguir. Sei lá. Olha ele a tentar ir. Olha ele a tentar voltar. Para ir. Ah mano. Voltou. Filha da mãe. Bom. Blaze Eken. O Blaze Eken tem muitos ataques que faltam. Então mano. Vamos recuperar já aqui todos os ataques melhores. Flare Blitz. Fire Punch. Blaze Kick. Eu quero o Blaze Kick. Quero o Flare Blitz. E quero o High Jump Kick. High Jump Kick. Vamos pô-lo pelo Sand Attack. Ok. Mano. Mas espera aí. Mas é que nós já temos aqui. Slash. Quer dizer. Vamos tirar o Slash. Ok. Deixamos o Brave Bird. Tiramos o Ember. Pelo ataque de. Pelo Flare Blitz. e pomos o outro fogo pelo Slash. Anda cá. Movie Learner. Meu Deus do céu. Ah mano. Tu estás a brincar comigo. Só para ser mais difícil. Blaze Kick. Pode ser útil. Mas temos o Fire Punch também. Mas temos o Fire Punch também. Mano. E o que é que eu uso? Ops. Estou a morrer. 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 Espera aí. Calma. Este filho da mãe já está a querer voltar aqui. Ok. Flare Blitz. Vamos então pegar aqui no Flare Blitz. E trocá-lo pelo Ember. E agora. Vamos pegar aqui no Blaze Kick. The target is punched with a fiery fist. This may also leave a target with a burn. Ok. The user launches a kick that lands a critical hit more easily. Ok. Blaze Kick é melhor. Vamos trocar-lo pelo Slash. Pronto. Temos os ataques mais fixos aqui para o nosso Pokémon. Agora. Swampert. Indivore. Protect. Rock Slide. Mud Bomb. Tal, 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 tal. Não perdemos assim. Estamos com os ataques bons. Ok. Agora o B-Sharp. B-Sharp. Deixa-me ver se tem aqui alguma coisa que se tenha perdido muito boa. Sem ser o Slash. Não. Night Slash. Perdemos Night Slash que podemos pô-lo aqui pelo Torment. The user Torments unenraged the target, making it incapable of using the same move twice in a row. Ok. Troca pelo Torment. Deixem-me só ver aqui rapidamente os ataques do nosso amigo. Embargo. The move prevents the target from using its held item. Its trainer ganda bosta de ataque. Metal Claw mais ou menos. Iron Head mais ou menos. Precisamos aqui do Slashzinho. Ou de um ataque assim. Ok. Deixa-me ver que mais é que nós temos por aqui que possa ser útil. Fury Cutter é capaz de ser fixe. Deixem-me ver. Find Attack também. Bem. É provável que eu pegue a Assurance. If the target has... Has already taken. Ok. Has already taken some... Por isso digo que nós vamos ter que... Voltar para a nossa casa. E perdemos o move relever. Bom. É da maneira que nós vamos então o move relever aqui na nossa casa. Deixem-me só ver se eu tenho madeira. Porque se eu não tiver eu vou pegar já rapidamente alguma madeira. Só para podermos fazer um espaçozinho fechado. Para ele não poder fugir. Porque já sabem. Ele vai acabar por fugir. E eu não quero que ele fuja. Eu quero que ele fique aqui perto. Então o que eu posso fazer é se calhar tirar esta porcaria daqui. Não. Vamos partir uma árvore. Vamos partir ali alguma arvorezinha. Aquela arvorezinha pequenina. Vamos parti-la. Só mesmo para podermos fazer algumas fences. Para podermos então fazer o nosso move relever. Esse filho da mãe está sempre a fugir. E se nós tivermos o move relever fechado num lugar. Assim não nos temos que chatear. Ok. Assim vai ser muito mais fácil. Então bora lá. Pegamos aqui em alguma madeira. Nada de mais. E já vamos poder voar outra vez. E ver se encontramos algum outro ginásio. Depois de termos os pokémons com os ataques bons. Ok. O Pelipper também era bom. Vermos que ataques é que podemos pôr-lhe. E se calhar trocar. Aproveitar já agora. E já que estamos aqui. E trocamos algum dos pokémons. Pomos aqui no pokém-mart. Sim. Pomos aqui no pokém-mart. O move relever pode ficar se calhar aqui. Trancado. Não? Deixem-me analisar. Ou se calhar fica aqui assim. Já. É isso mesmo. Vou deixar. Não. Mas ele depois vai poder saltar por aqui. Passar por aqui por cima. E o caraças. Não. 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 Fechar aqui isto. Exatamente. É isso mesmo que eu vou fazer. Vamos lá. Ok. Fazemos aqui alguma madeira. Deixem-me só abrir aqui. Para podermos vir aqui a crafting table. E fazermos já aqui. Algumas. Alguns sticks. Que agora já tem. Um craft diferente. Aqui no 1.12.2. Exatamente. Agora gasta-se muita mais madeira do que antes. Na verdade só preciso de 3. Já. Não vai ser preciso gastar mais madeira. Ok. Está tudo em ordem. Vamos deixar então isto aqui guardado. E. Tá. Tá né. Tá. Acho que sim. Madeira. Se calhar levava os sticks. Porque vai que preciso deles. Mas. Mas pronto. Slime balls. Vocês disseram-me que são úteis. Para fazermos aquela máquina. Que faz automaticamente as pokebolas. E não sei o que. Mas. Não se esqueçam que eu tenho vendedores. Tá. Então. Acaba por não ser assim. Tão importante. Mas ao mesmo tempo é. Ok. Nós temos já apricorns. Falta-nos só o apricorn amarelo. Até agora não o encontramos. E está feito. Pronto. Temos aqui já fechado o espaço. E agora sim podemos. A sério que eu. Não me digas que ele vai conseguir saltar por aqui. Ele vai passar a vida a tentar saltar aqui. É isso que ele vai tentar fazer. Eu tenho que estar em game mode. A sério. Para poder utilizar o NPC editor. Game mode. Game mode 1. É isso. E há. É isso mesmo. Caraças. Bom. Ok. NPC trainer. Não. O que que é? NPC movie learner. Exatamente. Pronto. Temos aqui então o nosso movie learner. E vamos. Ai. Ai. Peraí. Peraí. Isto tudo isso não pode ser. Não pode ser. Estas tochas estão a me chatear aqui. A paciência. Movie learner. Pronto. Ele é sempre igual. O movie learner. Temos aqui então o movie learner fechado. Ele não vai conseguir fugir nunca daí. Está tudo em ordem. E agora sim. Vamos guardar esta porcaria. Ainda não precisamos dela. Vamos lá. Guardar aqui. Se bem que lá está. Tipo. Para usá-lo pelos vistos. Precisamos sempre de game mode. Então. Não é lá muito útil. Mas tudo bem. Ok. Ele não vai conseguir nunca mais fugir daqui. E ele não faz despawn. Por aquilo que vocês me disseram. Tanto o movie learner. Como o move tutor. Nunca fazem despawn. Simplesmente andam tão rápido. Que acabam por perder-se por aí. Pelo meio. Ok. Espero que ele não faça despawn mesmo. Se não. Pá. Olha. Vamos fazendo despawn. Sempre que precisarmos dele. Já sabemos que supostamente o temos aqui em casa. É como se eu tivesse trazido. Então. Este já estava. Nós estávamos no B-Sharp. Exatamente. Deixa-me ver aqui. Temos o Assurance. Temos o Find Attack. Find Attack. É bom. Mas. This attack never misses. Ok. Find Attack é melhor. Porra. Muito melhor mesmo. Peraí. B-Sharp. Ok. Metal Burst. Tatatátátátá. The user retaliates with a much greater power against the opponent that last inflicted damage on it. Ok. Metal Burst é bom. É capaz até de ser melhor do que algum daquilos que ele tem. Melhor do que o Metal Claw de certeza. Vamos trocar pelo Metal Claw. Ok, acho que estamos bem Metal Claw, deixa-me ver onde é que está Está aqui Target wrecked With steel claws This may also raise the user's attack stat Ok, pronto, o Metal Claw é bom Tipo porque aumenta o nosso próprio ataque O nosso próprio nível de ataque E não sei o que Ok, mas acho que estamos bem Em relação ao B-Sharp, já estamos fichas Temos então Iron Head, temos Faint Attack Temos o Metal Burst E temos Night Slash É, estamos fichas, estamos fichas O Zangoose também já está com uns ataques muito bons Só precisa do False Swipe Mas isso é, são vocês que decidem Se acham que vale a pena eu pôr ou não Aqui temos Hurricane, Payback Supersonic e Growl Ok, deixe-me só ver se eu tenho que trocar Para algum outro Pokémon Não vi este atacar-me, não te esqueças Que agora tenho os ataques bons Ah pois Eu vim para o lado errado Para onde é que é o nosso ginásio É para ali, afinal não vim para o lado errado Eu tenho que tirar estas casas todas daqui, mano Fazer a vila no formato que eu quero Porque isto está bué desorganizado Está bué à toa Não gosto Sandy Guest Vocês têm que me dizer quem é o Sandy Guest A sério Eu preciso mesmo de saber quem é o Sandy Guest Agora Quem é que eu levo comigo para evoluir Acho que não Acho que o que eu preciso é de subir levels Leveis primeiro E para isso preciso de uma equipa boa Né? Yeah Acho que sim Acho que sim Eu queria ter o Nidorino comigo Mas eu acho que eu preciso da Moonstone Para evoluí-lo para Nidor King Então tipo Deixa eu estar aí por enquanto Vamos assim Eu sei que tipo Isto não vai ajudar-nos A termos uma Evolução Epá Vamos trocar o Pelipper então Vamos trocar o Pelipper E pomos um Pokémon d'água Como é o Carvanha Para podermos ter o Sharpeedle Ok? Ok Pronto Está tudo em ordem Estamos bem Assim podemos vir a ter uma evolução E não perdemos a cena de Ah e tal Mas assim vamos passar Não sei quantos episódios Sem termos uma evolução É realidade Vamos passar uns quantos episódios Provavelmente sem termos evolução Deixem-me só ver aqui O Carvanha já agora Tem o Bite Perdido Deixa-me ver Assurance Ok Aquajet Focus Energy Rage Meu Deus do céu Focus Energy Troca E mete o Bite Ok Perfeito Estamos bem Temos então o Carvanha já Tudo em ordem Tudo fixe Vamos só dar então aqui um Poké Hill E agora com o nosso Flygun Vamos voar Vamos voar fora desta vila Fora desta vila pessoal Estamos na hora de poder explorar coisas novas Vamos ter que voar muito Para ver se encontramos Do outro lado Alguma coisa que seja interessante Alguma coisa que seja útil Porque está a ser muito complicado Encontrar Mais ginásios Na verdade está a ser complicado Eu encontrar mais terra Tipo tem sido só Como é que eu hei de dizer Só ilhas pequeninas Estão a ver Tipo parece que não há mais terra Parece que era aquela ilha grande Onde eu estava Que tinha três ginásios Ok Não dois ginásios Só tinha dois ginásios Porque uma das minhas Dos meus crachás Das minhas insígnias Das minhas medalhas Foram ganhas num outro mapa Lembram-se O outro mapa sim tinha Vários ginásios É estranho É estranho que eu só encontre Tipo isto Olha aí Ilhas assim Desse tamanho Bem podres É muito esquisito Bom Vamos ter que abrir mapa Vamos ter que andar a explorar mapa Vocês têm-me pedido Muito Para eu pôr o Game Shark Casio põe o Game Shark Casio põe o Game Shark Casio põe o Game Shark Já tentei pôr o Game Shark Duas vezes E o Game Shark Vem desabilitado E quando eu o habilito Crash Ok Eu não sei se é Pelos modos Que eu tenho aqui instalados Encontramos terra Finalmente A menos que isto seja Uma ilha Gigante Não Não me parece que seja Eu estou-me a travar todo No ar Opa O que é aquilo É um treinador Não 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 é Não é Não é Boa 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 Ok Espera aí Bem Encontramos uma vila Encontramos uma vila Mesmo que seja Mesmo que seja A porcaria De um Deixa eu ver Uma ilha Uma porcaria De uma ilha E não tem ginásio Esta porcaria Não tem ginásio Bom Eia Não tem nem vendedores Mano Não se pôneram Os vendedores aqui Bem Mas grande a ilha Digo-vos já Passa pela água E o cara Aças Tem Tem Caminhos pela água Bem louca Mano Olha Mas aqui tem Aqui tem o villager Tem o villager Tem o coisinho Deixa eu ver Tem aqui o treinador Ok O cara luta contra o treinador Já agora Eu estou preocupado em encontrar Preciso de comida É isso que eu preciso Eu estou preocupado em encontrar Mesmo É A porcaria De um ginásio Mano Nós precisamos de ginásio Os pokémons Porque senão Não conseguimos Tipo ir a Final League A liga A liga dos campeões Basicamente A final 4 Eu esqueço-me sempre Do verdadeiro nome Da liga Da liga Da liga final Bem Não encontro nada aqui Deixa-me ver Se tem aqui Algumas cenouras Se tiver leve What? Anda Coisinha aqui De plantação estranha Um Haunter Mano Um Haunter Mano Brutal O que é isto Mano Porquê que tem aqui Um Haunter Mano Encontrei aqui O lugar onde nós Podemos ter Gastlys E Haunter Este sim quero Este sim quero Este sim eu quero Eu devia capturar O Haunter Em vez de andar À procura de Gastlys Mas pelo menos Sei que aqui Posso encontrar Gastlys Aqui pode ser Que haja um Gastly Olha Red Apricorn Pode ser útil Eia mano Eu não queria perder Aquele Haunter Espera Outra Apricorn Diz-me que é amarela Diz-me que é amarela É azul Filha da mãe Ai 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 Deixa-me ver Tem água ali ao fundo Tem mais uma Apricorn Azul ali Não tem Pokémons De nenhum tipo Nenhum Pokémon Há aqui Que cena estranha Flygan por favor Não me atrapalhes O meu caminho Ok Oh Lick and Rock Mano Eu queria a pré-evolução dele A pré-evolução dele É muito louca Ok pode ser que comecem A spawnar alguns Pokémons Agora Vamos ver Estes são berries Eu não quero berries Não quero saber das berries Para nada Olha temos aqui Mais uma Apricorn Desta vez a rosa Eu gostava de encontrar A Apricorn Amarela Para podermos começar Realmente a fazer Ultra Balls Nós precisamos dela Tem ali mais uma Red Apricorn Tem ali um Spinarak Ok está de noite Numa floresta destas Tem que haver Gastlies Que complicado Está ali outro Lick and Rock Deixa-me ver Exato Está ali um Lick and Rock Não há nada Mano Espera Está dentro de um Pokémons Não Não é Mano Não há Pokémons Não spawnam Pokémons aqui O que é aquilo? Aquilo é um Pokémon Oh Um Mime Junior Mime Junior A vila está ali Se a vila está aí Está aqui um Spinarak Já está ficado dia Já não vai haver Gastly Com certeza Onde é que estava Onde é que estava o Hunter Que eu vi? Já o perdi? Ou estava deste lado? Não Não estava deste lado O Hunter estava Para ali O Hunter estava ali E já deve ter feito Dispawn Agora tem Mime Juniors Por aí Bom Esta vila é Boa da Podre Não vale a pena Nós estarmos a perder Muito tempo aqui Vamos lá utilizar Aqui o nosso Flygun E voar E irmos embora Porque acho que não vale a pena Estarmos aqui nesta vila Nós temos de procurar Alguma outra coisa Eu acho que isto é capaz de Talvez Talvez com sorte Não ser Uma ilha E ser sim Um lugar fixe Para nós explorarmos E talvez tenha aqui Algum tipo de Ginásio Os Pokémon E algum Pokémon Fiz Eu gostava muito De capturar o Gastly Mas Pelo visto Não vou conseguir Vocês estão a ver Que eu estou tipo A recuar Isto é mesmo Travadas Por estar a voar Para Chunks Que ainda não foram criados É por isso que está a travar Desta forma Além disso É por isso que também Além de estar a travar Não tem Pokémons Não estão a aparecer Pokémons A sério Porcos Bem pode ser útil Mas ao mesmo tempo Não são úteis Mé Não quer saber Vamos lá Vamos lá caminhar Pode ser que ao caminhar Encontremos Tipo Pokémons Que sejam úteis E que sejam fixe Mano Quem é que está Ai o caraças Tem aqui outra Apricorn Acho que esta é branca Não é amarela Foi não Ai Apricorns Apricorns Bem podres Apricorns Bem podres E chegamos A água outra vez Meu Deus do céu Eu não acredito Que nós Temos Trinta minutos De episódio E não se fez Nada Mano Só exploramos Só tipo Andamos por ai A passear Perder tempo Basicamente Mais Apricorns Mano Não encontro Apricorn amarela É só Apricorns Tipo De todas as cores Menos é que eu preciso E acabou E acabou Ai Mano Não acredito Nisto Um PJ Não é É um PJ Tá voado Espera ai Calma Vamos lá Vamos tentar É um PJ 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 Eu como não encontro PJ em lado nenhum E eu gosto muito de PJ Vocês sabem que eu sempre fui Bué Bué fã dos pokémons assim Voadores Como é o Starly É Como é o PJ Como é Há outro Já me esqueci do nome Não me lembro Bem eu acho que vou tentar capturá-lo aqui Assim Assim vais gastar o Ultra Ball Tipo De uma forma impressionante Agora Olha Agora essa Ultra Ball já foste Não Eu tenho que entrar em batalha Não Não Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Perdemos um PJ Feito estúpidos Perdemos um Ultra Ball E feito estúpidos Caímos na água E agora não podemos voar Nem podemos nadar Porque o Swampart não nada Só o Sharpido Ou quando evoluir É que vai poder nadar Esse sim Vai poder nadar Bom pessoal Este episódio vai ficando por aqui Tipo Completamente fora de What the fuck Tipo só isto Que eu tenho a dizer Foi um episódio muito Nada a ver Se bem que nós temos um barquinho Nós criamos um barco Mas não foi mal Pronto Já estamos aqui a chegar Espero que vocês tenham gostado deste episódio Espero que o próximo episódio seja mais ativo Que pokémon é aquele? Que pokémon é aquele? Não Não quero Pronto Eu não me lembro Não me lembro do nome do pokémon Mas não me apetece tê-lo Tem ali um Azumarill Também Pronto Já começam a spawnar alguns pokémons Nestes Chunks Acabados de criar Estão a ver? Já começaram a spawnar alguns ali ao fundo Spawnou e fez despawn Na água também já começam a aparecer vários pokémons Então Tipo Nós também temos que meio que esperar Que os chunks Façam load Não se esqueçam que os lendários spawnam perto de nós Está ali Está ali o Latias Está ali o Latias Vamos de barco Vamos de barquinho Pessoal Será que nós conseguimos No final do episódio Capturar o nosso primeiro lendário Um Latias Level 70 Mano Ele é level 70 Ele é de água Eu acho que eu consigo batalhar com ele Com o Swampert Para onde é que foi? Nossa senhora Ele é isso Tem que me chegar mais perto Pronto Durante batalha Pelo menos isso Ok Muddy Water Ok vamos assim Vamos assim Está tudo bem Vamos assim Desde que ele não tire tanta vida Podemos ir tirando vida assim Está tudo bem Mano Se nós acabamos este episódio A capturar um Latias Com o Ultra Ball Vai ser lindo mano Ai Mano Eu acho que eu não vou conseguir Tirar-lhe mais vida Eu vou arriscar Eu vou arriscar Porque Aliás Não vou arriscar nada O que eu vou fazer É trocar aqui de Pokémon Vamos para o Blaziken Porque Eu acho que o Blaziken Aguenta E consegue mandar-lhe aqui Um ataque Que não seja Ai Não Mas é que os ataques Todos deste gajo São muito fortes Quem é que tem um ataque Mais ou menos Normal Zanguz Talvez Aguenta Zanguz Não Morreu de um ataque B-Sharp Será Level 58 Para level 70 Ou eu Faço a maior cagada Da minha vida Failed 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 Deu failed Metal burst Mais uma vez Falhou o ataque outra vez Mano Vou ter que dar Fate Attack Eu tenho medo De matá-lo Recover Usou Recover Tu estás a brincar Ai 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 Ainda bem que fez Recover Ainda bem que fez Recover Eu ia destruir O Latias Eu acho que agora Se eu voltar a pôr o Swampert Com sorte Ah Recover Ok pronto Pode ser que eu tenha sorte agora Eu tenho que arranjar maneira Pessoal Eu tenho que arranjar maneira De deixá-lo sem vida Espera aí Agora Perfeito Begue Ultra Ball Por favor Entra na Ultra Ball Entra na Ultra Ball Pessoal Cruzei os dedos E agora Vamos capturar O nosso primeiro lendário Por favor Por favor Na Ultra Ball Na Ultra Ball Nós temos de conseguir Na Ultra Ball Luxury Ball Vamos ver se a Luxury Ball Captura um lendário Cruzei os dedos E deixem o vosso like Rebentem o botão do like Rebentem o botão do like Não 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 A Luxury Ball É capaz de ser útil Pessoal É capaz de ser útil Para o lendário Por favor Cruzei os dedos E deixem o vosso like Nossa senhora Matou-me o Swampert Ok Calma Calma Blaziken Entra em batalha Ultra Ball Vamos tentar agora outra vez Ultra Ball Mano Eu não quero perder o Latias Não dá mano A Ultra Ball É pior que a Luxury A sério Ultra Ball Ai Mano Não acredito Pessoal Eu preciso da vossa ajuda Eu preciso da vossa ajuda Deixem o vosso like Agora Agora O Ultra Ball Não está a funcionar Mano Porquê que não está a funcionar Por favor Mano Por favor Mano Deixem o vosso like Não funciona Ah Usou o Recover Acabou 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 a batalha Quer dizer Não acabou Se eu me meto aqui Ganho da V-Sharp Eu quero ver o que ele vai fazer Faint Attack Anda Anda Brinca agora com o pai Brinca agora com o pai Vem brincar agora com o pai Luxury Ball A última Luxury Ball Por favor Fica na Ultra Ball Fica na Luxury Ball Fica na Luxury Ball Fica na Não fica Usou Recover outra vez Faint Attack Ai Usou duplo Recover Filha da mãe Faint Attack Estás assustado Latias Estás bem assustado Estás bem assustado Tu Ai O gajo não para de usar Recover Ai Agora não o consigo Pessoal Agora não consigo Ele vai ter que usar mais o Recover Bom vamos utilizar uma Ultra Ball Vai que conseguimos capturá-la assim Quem sabe Não vamos Óbvio que não dá Algum dia vão acabar os Recovers dele Ele está a usar Recover bem à toa Ele está a ser estúpido Também Dragon Pulse Mano que batalha insana Vai dar 40 minutos de episódio Já foste Bicharpo Eia Mano Não acredito Eu não acredito Eu não acredito Please 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 Entra na porcaria da Pokebola Entra na Ultra Ball Entra na Ultra Ballinha Fica na Pokebola A Pokebola Latias Por favor Latias Por favor Latiasinho Já só tenho 20 Ultra Balls Mano Ajuda-me Latias Deixa-me ser Capturar-te Capturar um lendário Por primeira Não deixou Não deixou A sério A sério O que não está a dar Os meus Pokémon Jumam bem cocós Também Para conseguir atirá-los Olá Latias Não podes Fazer Dispawn Estás a ouvir? Mano Mas para onde é que está aí O Pokémon Mano Meu Deus do céu Que estupidez Anda lá Pronto Entra em batalha O que? Não dá para Também é passar por cima Pronto Agora sim Entra em batalha Ok Hammer on Ih Caraca Já usou Já usou Recover Já usou Recover Meu Deus do céu Grande assustado Da vida Está mesmo assustado Que eu vá capturar Bag Pokeballs Ultraball Mano Eu não queria desistir Deste Pokémon Eu não queria desistir Eu queria mesmo Conseguir capturar o Latias Eu sei que dá para capturar Lendários com o Ultraball Porque eu já consegui À noite Era mais fixe Se eu tivesse Duskball Mas eu não tenho Então Vai ter que ser Com o Ultraball Que é a única coisa Que eu tenho A Luxury Ball Estava mais forte Que a Ultraball Pessoal Se por algum motivo Eu vou capturar Eu não vou poder fazer Grande festa Porque minha filha Está a dormir Não se esqueçam Olha Olha cura-te Que é para ver Se eu te consigo tirar Mais vida Se é o favor Please Please Broke Free Mano Mas porquê Broke Free Mano Porquê que não ficas Na Ultraball Qual é o teu problema Daqui a eu encontrar Eu estou lixado Eu estou lixadíssimo Para encontrar Masterballs Para capturar Lendários Se eu não consigo Olha isso Mano God damn God damn Broke Free Nem viste A Ultraball Aparecer Nem se viu A Ultraball Aparecer Brave Bird Ei Da ponta pé Que ele vem Bom Fentatec Já sabemos Que lhe tira Muita vida Só vai Fentatec Mano Usa os recovers Todos Que quiseres Até acabarem Vai Brinca Domingo não brincas Se eu ficar Sem Ultraball E não conseguir Abotar a Latias Eu vou ter que matá-la Pessoal E isso vai me deixar Muito triste Juro Isso vai me deixar Muito triste Porque eu quero Muito capturá-lo Ei Agora Assim não dá Assim não vou conseguir Capturá-lo de certeza Ou será que sim Foi Tipo Teve muito mais Tempo do normal Foi Boé perto Teve muito perto De ser capturado Pessoal Mano Eu espero que vocês Ainda estejam A dar likes E o B-Sharp Já foi E o gajo Vai-me usar Recover De certeza Agora Devia dar-lhe um ataque Né Mas eu tenho medo De lhe dar um ataque E tirar-lhe a vida toda Tipo um Dragon Clawzinho Uma coisinha assim Que não lhe vai atirar muito Tipo isto assim E matei o Latias Matei o Latias Matei o Latias Que bosta Dragon Scale Tá bem Não é que seja muito útil Mas Ai eu estou bem triste Júlio fiquei bem triste agora Eu não sei que pokebolas eu posso utilizar Que sejam úteis Para eu poder explorar E poder capturar lendários Já que a Master Ball Não aparece por lado nenhum E está super hiper mega complicada E a Park Ball Também não dá para craftar Bom Grande episódio gigante Like Partilhem Comentem Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Fiquem bem